Boa tarde, companheiros e companheiras ligados no sinal 24 horas da Causa Operária TV. Os trabalhadores do campo, acampados aí no quilombo Campo Grande, Minas Gerais, têm relatado que a polícia está agora na tarde desta sexta-feira, dia 14, avançando contra o acampamento com bombas e com a tropa de choque. Os trabalhadores têm resistido há cerca de dois dias da liminar de reintegração de posse. O governo do Estado, o governo do Zema, do Partido Novo, governo fascista, aliado ao Jair Bolsonaro, tinha dito que iria suspender a reintegração de posse. No entanto, isso daí serviu simplesmente como um blefe para pegar os trabalhadores do campo desprevenidos para que a polícia chegasse e fizesse a reintegração de posse. Os trabalhadores têm resistido, têm feito barreiras contra a polícia, bloquearam algumas rodovias como a BR-116 para impedir aí essa reintegração de posse. São cerca de 50 famílias que estão no acampamento e essas famílias já não estão mais na área da liminar, na área que seria aí de uma usina. Eles já estão em um acampamento próximo, num local que não está na liminar para a reintegração. No entanto, a polícia continua a avançar contra os trabalhadores. Para mais informações, continue ligado no sinal 24 horas da Causa Operária TV. Obrigado. Obrigado.